Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Fim. Globo se vai acabar o programa Encontro com Fátima Bernardes. O TV Fama, da Rede, divulgou na segunda, 12, que o programa de Fátima Bernardes está com os dias contados. Segundo a notícia, uma fonte próxima à emissora carioca disse que a jornalista ganharia um outro programa. Fátima ocuparia as tardes da Globo, nos horários do video show e da sessão da tarde. O formato seria uma combinação entre jornalismo e entretenimento e teria estreia para abril. Quem substituiria o encontro seria Fernanda Gentil. Procurada por Claudia, a Globo negou e disse que o programa não irá acabar. A emissora, no entanto, não deu mais esclarecimento sobre o assunto. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.